Bom pessoal, eu vou iniciar uma série de vídeos, que é um vídeo talvez um pouco chato, tem uns que gostam, tem outros que não gostam, mas eu vou mostrar os meus equipamentos. Então eu vou começar com a minha MTB, tá? E depois eu vou mostrar a outra aquisição. Eu vou mostrar começando, mostrando minha MTB, depois eu vou mostrar as bicicletas que eu iniciei e por último eu vou mostrar a minha nova aquisição. Então eu peço um pouco de paciência para quem não gosta, tá? Mas eu vou mostrar aí meus equipamentos, a minha evolução, até aonde eu cheguei nas bicicletas que eu estou hoje, tá? Então hoje eu começo com a minha MTB e lá para o final eu mostro a minha nova aquisição, que é a minha Speed Gravel. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, Alexandre Miranda, e eu gosto de fazer viagens de longas distâncias. Convido-os a todos a assistirem meus vídeos, aqueles aonde eu faço aí algumas viagens, né? Entre elas, viagens para Curitiba, para o Paraguai, para Mato Grosso. Tem vídeos aí no canal, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo. Desde já, eu agradeço a todos vocês por estarem prestigiando os vídeos, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu! Tchau! 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 E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Hoje eu estou aqui apresentando a minha nova MTB É, vai ser minha companheira também para viagens de longas distâncias Tá vendo aí? Essa vai ser minha companheira também, né? Mas ela vai ser minha bicicleta de treino De pegar esse tipo de estrada aqui, ó E como vocês viram aí na introdução do vídeo, né? Estou num lugar belíssimo, no interior de São Paulo Aqui é Jambeiro, não, aqui é Caçapava Quase próximo de Jambeiro Jambeiro tá pra lá, né? E hoje eu tô aqui gravando Porque aqui é um local sossegado, eu gosto de interior Das pessoas Desse cheirinho, ó Cheirinho do mato, cheirinho da terra, o sossego Bom, pessoal Tirando isso, né? Deixando de lado É... Eu já dei a dica antes Que eu troquei minha bicicleta, né? Eu fiz uma aquisição Que foi essa aqui Por que que eu fiz essa... Essa troca aí, né? É... Vocês lembram do... Daquela minha bicicleta AMTB Aro 26 Que eu fiz aquele Aldax 300 E fiz bem, né? Então... Tem inclusive vídeo aí no... No meu canal aí Acho que eu vou deixar linkado aí no card E também vai tá na descrição do vídeo Bom... Ah... Eu troquei a bicicleta Porque, infelizmente, surgiu um trincado no quadro Por transporte irregular Assim... Mal transportado Sabe aquelas... Aquele suporte que prende a bicicleta no carro? Então... Foi uma... Acho que... Eu não tô me lembrado direito, mas... Foi num... Num treino que eu tava fazendo Que não deu certo Que eu tava com um amigo E ele não... Ele passou mal Nós tivemos que vir de... De táxi, né? Pegamos táxi, não De Uber Pegamos um Uber E... E voltamos pra casa De São José dos Campos A gente ia até Campos do Jordão e voltar Fazer um bate e volta E nesse transporte Aquela garrinha Que pega aqui Tem umas que pega aqui Então... Essa garrinha apertou demais E... E aí, infelizmente Assim... Ainda eu tava usando ela Tava dando pra levar Mas eu vi que ela foi abrindo um pouco mais Aí eu falei É melhor aposentar Deixar desse jeito Vai que racha Quebra Durante um pedal Então aí eu decidi Aposentar esse quadro E... Bom... Eu precisava buscar alternativas E eu precisava de um quadro rápido Como a grana tava curta Eu falei Bom... Eu vou pegar um quadro de... Alumínio Aí fui buscar um no custo-benefício Que é esse modelo aí Da Absolute Wide Wild Acho que se lê Wide Não é isso? Selvagem, né? Tá combinando aqui com o ambiente Não é isso? É isso mesmo Bom, pessoal É... Eu substituí Só comprei o quadro A outra era de carbono E aí eu fiz uma restauração nela Mas eu decidi aposentar Porque ela já tava com... Indo pra 12 anos Adquiri ela aí em 2011 2011 aproximadamente 11 anos, então Ela já tava indo pra 11 anos De vida, né? Falei Chega Vou dar um... Um sossego pra ela Né? Porque ela me aguentou, né? Teve que me aguentar, né? Todo esse pezinho aqui, né? Do garoto Né? Então Eu adquiri essa bicicleta aqui Esse quadro, né? E tirei as peças que tava no outro E migrei pra cá Bom, a única coisa que não era compatível É as rodas, né? Você... Principalmente o aro, né? O pneu, o aro Então isso aí eu tive que comprar Então eu comprei o aro Um aro eu já tinha Inclusive Se vocês observarem Aqui tá um... É um cubo Shimano E aqui é um cubo Novatec Eu só comprei o aro Esse cubo aqui Essa roda Já desse jeito Eu já tinha ela montada Era da Calói City Tour Na realidade Eu troquei os raios E eu falei Vou aproveitar a roda Eu não vou jogar fora Eu tenho A... O cubo Da Novatec Aqui Mas aí teria que montar E essa aqui já tava montadinha Eu falei Ah Vou pôr essa aí mesmo Não tem problema não Eu não ligo pra isso E eu deixei Aqui o cubo É o modelo D042SB Novatec A roda traseira E o da frente Seria o D041SB É um ótimo cubo É um cubo com rolamentos E o cubo da frente Aqui da Shimano É com bolinhas Mas Por enquanto Esse cubo aí Tá me servindo Não me deu trabalho Então Eu tenho preferência Por rolamentos Tá Então eu tirei Todas as peças É Acho Ah Isso aqui Que é o Canote Que era um O canote de lá Era um pouco mais grosso Aqui é um pouco mais fino Mas Eu Eu tinha também Isso aqui Infelizmente Eu falo infelizmente Pra quem não conhece A minha história Isso aqui era da minha Speed Uma track Que me roubaram Eu tinha trocado O canote Por carbono Esse aqui é um canote De alumínio Tava lá em casa Guardado E serviu Tá aqui Aí o banco também O selinho Eu aproveitei O que tava Na outra bicicleta O guidão Também Eu aproveitei A mesa Até o garfo O garfo É um garfo rígido Eu não faço Muita É É Necessidade Eu não tenho Essa necessidade Hoje Mais Da suspensão Suspensão Eu acho Pra quem Vai competir Usa Esses Caminhos Mais técnicos Vamos dizer assim Aquelas trilhas Mais difíceis Porque eu pego Mais estradão Estradão de terra Eu acho que Estradão de terra Olha Se você tiver Um pneu mais grosso Muxar ele um pouco mais O garfo rígido Vai bem Eu prefiro Sinceramente Hoje eu prefiro Assim Não Não vejo Que eu tenho Mais necessidade De usar Uma suspensão Que eu usava Antes Eu tinha Da Rockshox Então Hoje eu não compro Mais Então não há Mais necessidade O grupo inteiro É um grupo XT Como vocês podem Ver aí Eu só troquei O braço Do pé de vela Porque deu Um probleminha Mas As coroas Ainda É as coroas XT Que estavam aí Só o cassete Que eu troquei Eu meti um 11,42 Antes era 11,36 Também XT Esse grupo Gente Eu importei No AliExpress Na época Com freio E tudo Freio hidráulico XT Inclusive Eu importei Por Acho que Se eu não me engano Eu paguei Na época Foi De 2,200 O grupo Completo Isso No AliExpress Chegou Em 15 Dias Sem ser Taxado Tá Inclusive O câmbio Da frente É o XT Deore XT Então Era uma época Que você Comprava O grupo Vinha com Três coroas Hoje É uma coroa Só Mas Eu não vou Jogar fora Eu falei Bom A hora Que gastar Bem Essas coroas Aí A hora Que eu tiver Que gastar Tiver Que trocar A corrente O cassete Aí eu já meto Um grupo Talvez De uma De uma coroa Só Eu não gosto Eu gosto Pelo menos Duas Acho que Duas Me atende Bem Porque aí Eu vou ter Uma coroa Para correr E uma outra Mais reduzida Para subidas Uma coroa Só Eu acho Que não Pega bem Eu acho Que é muito Modismo Na minha opinião Aí vai Daqueles Que podem Me rebater Aqui Falar Que não Não é Assim Beleza Às vezes A pessoa Compete E acha Que isso É melhor E tal Bom Eu não vou Discutir Aqui Isso aí É uma Preferência Muito Particular Eu gosto De duas Coroas Pronto Porque eu Já venho Já de uma Época Que usava Três Ainda Estou usando Três Mas a minha Preferência É por duas Só não Tirei Ainda Porque A hora Que gastar Eu não vou Jogar fora Também E isso Também É bom Numa cicloviagem Diga-se Para o passagem Na hora Que eu Que eu Comprar Que eu Comprar Não Na hora Que eu Colocar Um bagageiro Porque Eu comprei Esse quadro Busquei Esse quadro Por causa Disso aqui Também Que me permite Colocar Um bagageiro Aqui Tá certo Que tem Aqueles bagageiros Que se adaptam Que não precisa Nem ter Isso aqui Que se adaptam Em qualquer Bike Mas Eu prefiro Esses aí Que dá Para Me colocar Um bagageiro Bacana E aí Eu vou ter Uma coroa Menor A coroa Menor Lá embaixo Tá vendo Aí Essa aqui Essa coroa Tem 22 dentes A do meio Tem 34 E a maior Tem 44 Tá É É isso Então Pessoal E atrás Tem 11 42 Então 42 Combinado Com 22 Para subir Eu carregado Com peso Pegar qualquer Subida aí Eu subo Então isso é muito bom Não tenho que reclamar Não Tá E o resto É o que? O pneu Esse pneu É muito bom Ele tem se saído Muito bom Fiz poucos testes Com ele Que pneu que é? É o Vitória Barzo Grafeno 2.0 Zero Grafeno 2.0 Mas o pneu É 2.1 Tá Eu tô usando Câmera de ar Não tô usando Tubless nele Porque o aro Não é tubless Também Aí eu tenho que Fazer uma adaptação Aí o que eu fiz? Eu meti aquele líquido Aquele líquido Selante Vende isso aí No mercado livre É um líquido Selante Pelo menos Acabou com os furos Né? Assim Não tenho tido mais furos Isso É muito bom Não ter furos Né? Não se preocupar muito com furos Isso é muito bom Apliquei líquido Tanto na frente Como atrás Tá? Não tô usando aquele Thanos Armor Nesse aí Porque Tá em falta Aqui no Brasil Aquele Essa empresa aí Que vende Os produtos Da Thanos Esse Thanos Armor Que é uma proteção de pneu Que vai aqui dentro Inclusive tem vídeo aí No meu canal É... Vou deixar na descrição aí É... Ele tá em falta E também tá caro Né? Aí eu falei Quer saber? Vou usar esse líquido aí Beleza E ainda mesmo assim Ainda eu uso uma fita antifuro Só pra... Pra proteger mais Entendeu? Só pro desencargo de consciência Pessoal Mas a bike tá show Eu não... Ela tá leve Tá? Ela tá leve Tá muito boa Pra andar E leve assim Com esse pneu aqui Ela tá com 12 quilos Mas quando eu ponho Ah... Quando eu quero fazer Treino de asfalto Eu meto um pneu mais Fino, né? Um pneu liso Aquele continental 700 por 32 E eu tenho um também Que é o 700 por 28 Aí ela desenvolve bem Ela fica com Aproximadamente Uns 11 quilos E com esse pneu Ela vai com... Fica com 12 quilos Então tá bom Tá um peso aceitável Por ser uma bicicleta De alumínio, tá? Só é o garfo de carbono Pra ajudar a absorver Os impactos E aí tá Beleza, pessoal Essa vai ser Minha bike de trem Gostaram? Gostaram? Ha ha ha! E aí E aí E aí E aí Para mim isso aqui já me supri. No caso se eu for andar em um terreno mais de chão batido, um estradão assim de terra, o que eu faço? Eu vou estar com um pneu de cravo, é óbvio, eu dou uma murchada nele. Dou uma murchadinha nele e absorve bem os impactos. Para mim, de boa, ainda mais se estiver usando tubeless, a absorção dos impactos ajuda bem. Então, o que eu fiz? Eu abandonei aquela bicicleta lá, como eu vim falando, esse quadro, e evoluí para esse quadro aqui, 29. Aí você vai falar, o garfo, uma curiosidade, o garfo não era para 26? Então, esse garfo, na realidade, era um garfo 29 que estava na 26 e funcionava. A frente ficava muito alta, até que não ficava não. Mas estava funcionando. Eu já comprei no intuito que se eu precisar trocar de quadro, já ia casar com essa bicicleta aqui, entendeu? É isso, galera. E aí eu só coloquei essa coroa maior, que é uma coroa removível, e eu coloquei para mim. Como eu já falei, como a minha característica é viajar, então isso aqui me atende bem. E para os treinos, para mim, tranquilo. Eu sei que, para quem está começando, ou para quem já está acostumado com aquela uma coroa, beleza, porque não tem mais o... Talvez é uma chateação para alguns ter isso aqui, tem que ficar trocando marcha no meio, não estar cruzando corrente, se ligando nisso. Eu já estou tão acostumado, para mim, não vogue em nada isso aí. Então, para mim, tranquilo. Uma outra mudança que eu fiz, foi o movimento central. Que aqui é o movimento central, ele segue o padrão Rolotec. Aqui não vai dar para ver, mas eu peguei aquela marca Zito, e eu peguei o movimento central com rolamento de cerâmica. E também, isso aqui, as rodanas, tem aqui, tem aqui, com rolamento de cerâmica. O que transmite a potência de toda pedalada? Eu vou seguir o raciocínio do seguinte princípio. Começa tudo aqui, no pé, né? Aqui, tudo começa aqui no pé, não é isso? O que você impulsiona esse pedal é aqui. Então, o que eu fiz? Bom, pensando nisso, se eu deixar o movimento central o mais livre possível, né? Deixando ele mais solto o possível, menos atrito. Pô, numa viagem de longas distâncias, uma pedalada de longas distâncias, como eu faço de vez em quando uns aldaques aí, viajo, isso vai ajudar a poupar energia. E, combinando com essas rodanas, gerando menos atrito. Aí, claro, uma corrente bem lubrificada, e os cubos também, bem lubrificado, limpinho. Comecei a fazer isso, e eu percebi que melhorou o desempenho dela. Aí, tem gente que pode perguntar, e com esses pneus aí, 700x28? Sim, pneu 700x28, é bom, eu não encho ele muito, eu deixo ele um... Por exemplo, ele tem a capacidade de chegar até 116, 120 PSI, se eu não me engano. Mas eu deixo ele com 100. 100, 98. É, não tá... Aí, nesse exato momento, eu não estou usando o tubeless. Tá? Eu tô usando o tubeless numa outra roda, porque vai ser pra uma outra bicicleta. Tá? Mas esse aqui, eu não tô usando o tubeless no momento agora. Eu tô usando o Thanos. Que é uma proteção que tem aqui dentro, pra não furar. Tá? É... Protege, tá? Dificilmente eu tenho pneu furado. Tá? Aí, tem gente que não gosta do Thanos, que pesa mais, aquela coisa. Mas eu não vou entrar nessa discussão, porque pra mim tá perfeito, assim. E eu sempre falo que o ciclista que tem que melhorar, não é... Tá, você tem que melhorar a bike, tá? Mas qual é o seu objetivo? Você vai competir? Beleza? Aí, você tem grana pra isso, né? Já parte desse princípio, né? Mas já pensou também em melhorar você? Tentar melhorar você mais, fisicamente? Seria bacana, né? Não é mesmo? Então. Então é isso. Eu não vou entrar nessa discussão. Então, eu uso um Thanos aí atrás, o 700x28, pneu liso e tal, porque eu tô, por enquanto, só treinando no asfalto. Depois, a hora que eu for pro estradão de terra, como eu falei, eu vou meter um pneu, é... Um pneu de cravo, tá? Então, vamos dizer que ela tá parecendo o quê? Se eu meter aquele guidão, que futuramente eu tô pensando em fazer isso, viu? Colocar um guidão que nem de speed, ela vai virar uma gravel, né? Mas essa é a minha bike de treino. Essa minha bike, ela não é tão simples assim, pelo grupo que é equipada com ela. Mas o quadro é... O quadro é um quadro mais simples. Esse quadro aí, acho que você acha na faixa ali de uns 500 reais, aproximadamente. Mas eu não tô preocupado com isso. Ela tá com um peso aproximado. Desse jeito aí, eu pesei com uma bomba. Ó, sem a bomba, acho que esses acessórios aqui, ela deve tá pesando 11 quilos. Aí com uma bomba e os outros acessórios, a lanterninha, essa aqui, ela vai pra 11,5 quilos, aproximadamente. Aí com as águas, aí com tudo que tá aí, deve tá pesando aí uns 12 quilos e pouco. Mas depois aí, eliminando a água, ela volta pros 11 e pouco, né? Então, a bicicleta tá ótima pra mim treinar, entendeu? Essa configuração. Eu sempre falo, como eu falei, eu quero evoluir eu primeiro. E hoje, as coisas não tão fáceis, né? Tá tudo difícil, tá tudo muito caro. Então, as peças dessa bicicleta aqui, em tese, pra mim, é um pouco mais barata. Porque, a hora que moer todo esse cassete aí, eu vou meter um cassete mais simples. Entendeu? E vou trocando as coroas, a hora que moer, aí a corrente também. A corrente, eu já não abro mão, eu uso sempre a KMC, tá? Os freios hidráulicos XT, mas era o que vinha nela. Se eu fosse comprar hoje, eu não compraria. Talvez eu compraria um Deore, que é um pouco mais em conta. Um pouco mais, mas nem tanto, né? É isso. E, as rodas da frente, como eu falei, tá com o cubo Shimano. Eu esqueci qual é o modelo desse aí. Eu não vou lembrar. Mas é assim, ó. Por que que eu tô usando esse... Essa roda aí? Essa roda vem da Caloy City Tour. Quando eu vendi minhas Caloy City Tour, inclusive, aproveito, eu já falo das mudanças que eu fiz nela. Eu troquei as rodas com o cubo, que as rodas que venham nela, não achei legal. Essas rodas aqui, eu troquei toda a enraiação dela na época. Porque tava quebrando o raio. Aí melhorou. Aí troquei os discos de freio, e o cubo mantive. O cubo, bem... Feita a manutenção direitinha, bem lubrificado, tá durando. Eu falei, então vou manter esse cubo aí. E eu também tô vendendo um par de pneus, é... da Kenda Small Block, da Aro 26. Quem tiver interessado, eu vou deixar os links aí na descrição, e o contato, tá bom? É... Aí eu mantive essa aí. Eu tenho um cubo pra usar aqui também, da Nova Tech, igual esse aqui, ó. Eu tenho. Mas eu vou manter, por enquanto, esse aqui, porque é o que já tá montado. Falar, vou usar isso aí até... até gastar. Entendeu? É isso, gente. Eu vou usando o que eu tenho, tá? Eu não me importo se a bike é isso, é aquilo. O importante é tudo funcional. Tem que tá funcionando, tá? Tando funcionando, é isso que importa. Naquela Calloy City Tour, como eu falei, eu troquei as rodas, eu troquei até os freios dela, eu acabei trocando, tá? É... O resto eu mantive. Ah, troquei também o selinho, o selinho eu não gostei muito. E... Claro, eu também troquei o... Eu acabei não vendendo, foi com isso aqui, ó. É... Eu tirei meu... O meu pedal clipe, né? Porque eu gosto de usar esse tipo de pedal aqui, que tem uma plataforma. De um lado é plataforma, e do outro lado clipe, tá? Então é isso, ó, gente, ó. Tá aí a bicicleta. É um upgrade que eu fiz, saí daquela Aro 26. Eu tava... Ah, detalhe, eu tava usando aquela Aro 26 com as rodas 700. Porque eu tava... Das últimas vezes que eu tava treinando, tava difícil andar com ela, assim, numa velocidade que eu já tô acostumado a andar. E aí eu tinha que girar muito mais, minha frequência cardíaca subia muito. E eu gosto de controlar a minha frequência cardíaca, eu não gosto de subir muito, né? Tem uns treinos que eu faço que é... É alternado, né? Tem uns treinos que eu faço com frequência cardíaca alta, né? Fazendo aqueles intervalados. E tem uns treinos que eu faço com a frequência cardíaca mais baixa. Mas isso aí é treino, tá? Isso aí é uma coisa individual de cada um. E aí eu peguei e falei, bom, vou ver se cabe o pneu 700 aqui. E pra minha surpresa, coube o pneu 700 por 32, né? Eu falei, olha que maravilha! Aí, nesse teste que eu fiz 700 por 32, eu coloquei um tubeless, né? Pra fazer um teste, né? Aí eu fiz aquela prova de Aldax 300. Tá o link aí na descrição. Vocês vão observar aí, quem quiser dar uma olhada no vídeo aí, que eu fiz essa prova até que bem, né? São 300 quilômetros. Fiz em 19 horas totais, né? Uma média ali de 21. Até que, pô, tá razoável. Pra mim, tá muito bom. Eu usei um pouco da minha estratégia, né? No começo eu não... Eu me poupei. Porque tinham muitas subidas, umas subidas bem íngreme. E aí, depois eu... Dei uma acelerada mais pro final, né? Dos 200 quilômetros em diante. E aí eu fiz com tubeless. E cheguei a ter um furo. E eu não percebi. Eu fui só perceber esse furo quando eu cheguei em casa. Acho que tem uma foto aí do pneu aí. Dá uma olhada aí, ó. Uma foto aí do pneu. Interessante, né? Esse furo, né? Então, mas tava com líquido e selou. E é isso que é legal no tubeless, né? Você tem os furos e nem percebe. Mas mesmo assim eu levei duas câmeras de ar pra garantir, tá? E eu tava usando nessa área 26. O bom do carbono aí é a absorção de impacto. Então, quadra de carbono. Canote de carbono. Toda em carbono a bicicleta, né? Só não o pé de vela, o câmbio, essas coisas assim. Mas o garfo em carbono, mesa, guidão. E com tubeless. Eu vou te falar que delícia que foi fazer essa prova de 300 quilômetros. Porque quando passava naqueles terrenos irregular é aí onde o carbono entrava em ação, né? Que absorveu os impactos juntamente com os pneus, né? Além da rolagem ficar bem macia, né? Muito boa. Então é essa. Então, assim, pessoal. Lembrem-se que isso aqui é a minha opção. Eu só tô vindo compartilhar com vocês aquilo que eu tenho já de experiência. Agora, eu vou... Talvez eu vou evoluir o próximo pé de vela. Talvez eu vou deixar com dois só. Com duas coroas. Talvez. Mas vamos ver. Por quê? Eu deixo uma... Eu vou partir... Aqui ainda continua 10 velocidade, tá? Eu vou... Tá 11... Tá 11... 11,42. Talvez eu vou partir para um... Atrás, tipo assim, 11,52. E na frente... 50,34. Entendeu? Acho que eu vou fazer isso com ela. Com essa bicicleta aqui. É isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida aí que vocês tiverem pode perguntar aí, tá? Comentem aí. E... Assim, pessoal. Eu só adquiri essa bicicleta por causa das minhas condições, né? Cada um faz o seu... Seu gosto aí, né? Você monta e configura a bicicleta de acordo com o seu bolso. Mas é uma bela bicicleta. Para rodar no dia a dia está excelente. Ela é tamanho 19, o quadro, tá? É... O guidão, ele é um guidão mais curto. Por quê? Porque eu ando no trânsito aqueles guidões grandão para passar no trânsito. Tem hora que incomoda ali, bate no retrovisor. Entendeu? Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida aí que vocês tiverem, podem perguntar. Como eu falei, foi... Eu só... Comprei, vamos dizer de fato, aí eu comprei, foi o... Foi o aro de trás, o aro, só o aro, né? E os pneus. Porque o resto eu só tirei da outra bicicleta e joguei aqui. Tá? Foi isso aí. Inclusive o pedal é aquele pedal clip. Que de um lado é plataforma, de um outro lado ele clipa. Eu gosto muito desse pedal aqui. muito bom. Não tenho o que reclamar. Gosto demais. É isso aí, pessoal. Acho que já deu para dar uma... É, uma... Uma revisada aqui na bicicleta. Já deu para explanar bem aqui, né? Sobre a bicicleta, né? Valeu, pessoal. Até a próxima aí, viu? Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.